Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, estamos começando mais um Boas Novas no ar, eu quero ir já para a nossa central de semeadores logo nesse início, hoje o programa vai ser sensacional, vamos cantar muitas histórias boas, você tem que assistir até o final, tá bom? Eu quero ter recebido aqui uma amiga, um casal na verdade, um outro grande amigo para a gente bater um papo, cantar muito no Boas Novas no ar de hoje, não é o Ronaldo, o Ronaldo canta, mas nem tanto, né Ronaldo? Só um pouquinho. Aí estraga o cu, aí estraga o cu. Me responde só uma coisa que é bom esclarecer para todos os semeadores, muitas pessoas contribuem através do boleto bancário, o boleto bancário demora, às vezes é extraviado pelo correio, é complicado, quais são as maneiras diferentes que existem para a pessoa contribuir e semear na Boas Novas? André, nós temos aí uma maneira bem prática, através de depósito bancário, né? Está aparecendo as contas aí no vídeo durante o programa e durante toda a programação da Boas Novas também. Agora, o pessoal que tem a facilidade de acesso à internet, aplicativo, gosta aí de tecnologia, entra agora no site da Boas Novas e você oferta através do PagSeguro. Tem diversas opções aí de formas, de meios de pagamento, né? Tudo através do PagSeguro, com essa comodidade, praticidade, com segurança aí na internet, está certo? Então, o pessoal que é fã de tecnologia é muito fácil. Se não souber mexer muito, chama aí um primo, um sobrinho, um neto, um filho, né? Esse pessoal jovem todo aí sabe mexer aí e facilita muito a forma de você contribuir. Agora, também, André, tem umas formas assim não tão comuns. Por exemplo, o evangelista Sérgio Garcia, ele é lá de Manaus, no Amazonas, ele é da Igreja Brasil para Cristo, ele mandou uma mensagem essa semana dizendo que ele oferta, sabe como? Ele vai toda última segunda-feira lá no centro de convenções da Assembleia de Deus, dia de segunda-feira, né? Tem o culto lá da Assembleia de Deus e ele vai lá, visita e ele semeia para Boas Novas. Todo último segunda-feira do mês, né? A igreja faz essa mobilização em prol da Boas Novas e o evangelista Sérgio Garcia, mesmo sendo de outra denominação, vai ali ofertar para Boas Novas. Isso é uma coisa muito linda, né? E é uma coisa, uma forma diferente de ofertar que o Sérgio Garcia faz, tá bom? Então, estamos aí para tirar toda dúvida também, André. Se o pessoal quer ofertar de outra forma, a gente resolve o problema, a gente inventa uma forma, tá bom? Mas não deixe de semear. E eu vou mostrar uma forma muito interessante da pessoa semear na Rede Boas Novas. É adquirindo produções ou produtos feitos pela Boas Novas. Eu estou falando de um produto novo que nós fizemos para crianças e adolescentes, que é o Cross. Você assistindo no YouTube, nas plataformas digitais, comprando nas plataformas digitais ou adquirindo CD ou DVD, você estará contribuindo para a Rede Boas Novas e eu quero que você conheça um pouco sobre essa animação infantil chamada Cross, produzido pela Rede Boas Novas. Veja só. Não foi para isso que criamos a banda? Fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que frio na barriga. Um festival é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo. E Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Eu sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir pra casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. É o nosso refúgio e fortaleza Viu galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. De março, em todas as livrarias do Brasil, em todas as plataformas digitais, Netflix, NetNow, tudo que tem net no meio, você poderá assistir. E, claro, comprando DVD, até melhor, o CD ou DVD, você estará contribuindo com a Rede Boas Novas. Eu vou pro rápido break. Na volta eu vou conversar com a Perla. A gente volta já já. E aí, olha quem tá aqui, a Perla. Perla, obrigado pela presença, querida. E o Jeff, o Jeff é brother também, o cara mais estiloso que eu já vi na... Você sabe, assim, aonde a gente chega, assim, a galera, poxa, ele é bem estiloso, né? Assim, algumas igrejas... Bom, o Jeff é brother. É, algumas igrejas... E o Debolado, né? Essas coisas, né? Eu acho que ela queria dizer esquisito ou diferente. Tô brincando, Jeff. Obrigado pela tua presença, irmãozão. Então, poxa, a Perla já é de casa, a gente bate papo aqui. É verdade. Eu inventei um negócio no meio desse bloco, vou ver se eu chamo convidados especiais aqui. Ih, será? Será? Mas como é que você tá, Perla? Tudo bem, querida? Tudo bem. Parabéns pelas filhinhas tão lindas, hein? Obrigada. Tão lindas. Obrigada. Tão muitos anos já elas. Três e quatro, vai fazer agora cinco e... Meu Deus, três e quatro, foi logo uma atrás do outro. Uma atrás do outro. Um ano e dois meses de diferença, a gente tava animada, né? E acabou, né? Vindo as duas logo, mas são bênçãos demais, são minhas amigas. Eu sempre posto assim... Não, eu sigo direto, vejo foto, fotinho, todo estiloso. Elas são todas estilosas, né? Elas são obtidas demais. Coitada do Cássio, ficam três mulheres em casa, hein? Não, e ele fica, amor, por que que você tira foto? Porque as pessoas, elas querem também tá participando, né? Dessa coisa de não só a Perla Cantora, mas como é a Perla Mãe, como é que as meninas, como é que ela cuida, né? Então, eu acho que a gente dividir isso é muito legal. E as pessoas se sentem em casa. Pelas redes sociais, elas praticamente estão ali dentro da minha casa participando de tudo, né? Por causa de agenda, tudo, tu viaja muito, às vezes tá muito fora, não tá sem presente. O Cássio, o esposo, manda ver mesmo? Troca a fralda? É, então, ele vai muito comigo, né? Entendi. Ele me acompanha. Deixa pra sogra, pra mãe, deixa pra alguém, né? Não, mas olha, no começo, desde que eu tive a Pérola, assim, eu lembro que eu dava de mamar e eu ficava muito cansada. Você sabe, né, que você tem bebezinho lá. Às vezes a gente não aguenta, porque é muito cansaço. E ele pegava a Pérola, colocava pra mamar, às vezes eu tava dormindo e a Pérola mamando ali, porque ele segurava. Então, troca a fralda, fazer mamadeira até hoje. Dá banho, ele dá banho nas crianças pra ir pra escola, é um barato. É, que legal. Ele participa muito, é muito bom. Eu tenho um grande companheiro, assim, e um paizão, né? E músico, você, deve ser um negócio, tudo é música, então. Tudo lá em casa, até elas, elas já são cantorinhas. Mas às vezes dá chato, porque ele é um grande, olha, ele é um grande músico, é um grande produtor. Aí tu dá isso aqui, ele, não, eu não gostei da ideia, há conflitos, porque produtor, espírito de produtor é complicado, né? Não, amor, assim, não é bem por aí, não é mais isso, entendeu? Agora é pra cá, eu, ai, meu Deus. Porque tem aquela coisa também de ter o pitaco do artista, não tem jeito, né? Porque senão não tem a cara. A cara tem a cara do produtor, não tem a cara do artista. Mas a gente sabe dividir bem isso e a gente não mistura as coisas. Em casa a gente não fala de trabalho, só fala de trabalho quando a gente tá realmente trabalhando. A gente sabe dividir muito bem isso, assim. Que legal. Então, por isso que a gente trabalha até hoje, nessa parceria há seis anos, né? Casados e trabalhando. Vamos cantar, então, pra Ana, já essa parceria de seis anos? Alguma coisa com o Jeffzão aí? Toca, toca, liga o rádio. Toca, a gente troca. É? A gente troca isso na hora, entendeu, gente? Não, é o que for. Liga o rádio e se tiver outra frequência Não esquenta porque é logo o que interessa É aquela que está tocando no seu coração Então, com Deus eu vou a qualquer lugar Porque eu sei que sua destra me sustentará 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 Eu fui a ser feliz E não olho para trás Eu, eu, eu A minha frequência é outra E não a deixe mundo Eu, eu Agora a gente acabou Não, mas ele acabou com o negócio Pô, foi legal na hora também Uma pergunta, pera Assim Por cantar música cristã Sim Para um público cristão Eu não consigo, por exemplo, ouvindo essa música que você faz E o que você produz Sim, sim Não conheço ninguém no segmento cristão que faz coisa parecida Sim Quem tu ouve Porque a gente canta muito o que a gente ouve A gente é muito influenciado pelo que a gente ouve Sim, sim E eu ouço assim e falo Cara, o que a Perla escuta assim Para ter influência ou para criar coisas De onde vem essas influências? A gente puxa muita música de fora assim Eu creio que assim Tem muita coisa também no Brasil que a gente pode aproveitar Mas é um laboratório muito grande Porque assim Por exemplo, um reguezinho com uma pegada dessa Sim Só o Bruno Márcio fazendo na minha vida Exatamente E foi de lá que a gente buscou Eu não posso mentir Porque assim Porque não tem não É aquilo É algo novo, é bem inédito E eu falo para o Cássio o seguinte A gente conversa muito Eu e meu marido, o Jeff também Que está sempre com a gente E vocês são músicos Vocês têm que escutar de tudo, na verdade Porque se a gente fica fechado, cara Com a mente muito fechada A gente fica numa redoma E a gente precisa expandir As pessoas precisam ouvir E dizer assim Poxa, que legal, que diferente Mas isso é gospel? Que legal E ali a palavra está entrando no coração das pessoas Eu até falei para você Eu tenho uma grande novidade para você E vai ser em primeira mão Que a gente vai falar Você que sabe, quer falar agora? Segundo bloco A gente segura um pouquinho Mas tem quatro minutos Tem uma grande novidade Primeira, mas no próximo bloco Deixa eu fazer uma surpresa então Surpresa, surpresa Para dar com a casa cheia Eu vou chamar um grande brother Amigo de tempos e tempos Cássio, chega aqui Esposa da Perla O Cássio é prata da casa Eu posso falar Já queria prata da casa Amigão Você aqui com barba Meu Deus Ela reclama muito Ela reclama muito A minha mulher fala Meu Deus Ela não é barba Agora ela falou que eu tinha que pentear para frente o cabelo Porque eu estou ficando careca É ela É ela que é imunidade Bata mesmo Eu vi que o Jeff meteu um chapéu já ali Que já escondeu Não tem como Que eu estou Pô Cássio, que bom te receber aqui Surpresa A gente chegou e estava sentado ali Não pode vir Gente, isso aqui é inédito Cássio odeia aparecer Você já sabe A história que a gente tem Cássio Eu conheci o Cássio na época Porque ele era a propriedade exclusiva de Jesus Isso aqui é uma piada interna Tudo bem, amigão Cássio, como é que vocês se conheceram, cara? Cara, então Eu comecei a tocar Aqui na Boas Novas Você lembra? A gente se conheceu aqui E aí começou essa minha vida Com o Dudu O Filipe O teu irmão Saudade dele Abração Saudade do Filipe Eu não tocava Eles ficavam tocando E era de madrugada Chegava meia-noite até quatro Eu trazia só o lanche Só passava no dive-thru E ia trazendo o lanche para a galera Aí eu comecei ali Eu tinha 18 anos naquela época Comecei a tocar, a tocar E comecei a sonhar com isso Para a minha profissão, né? Aí surgiu a oportunidade de tocar com ela E eu como músico fui Você tocou o peça nela, né? Aí ele foi tocar funk Lembrando Como é que é o fundo musical, Jeff? Tem que tocar para ela Tem que ter um fundinho Tem que ter um fundinho Aí eu toquei Aí eu toquei, vai Aí eu... Não, Jeff Ele não estava tocando isso, não É, eu tô te dando as coisas aí, imagina Ah, é, essa aí É, essa aí mesmo Aí eu conheci essa abençoada Na estrada, nos estúdios da vida E ela se apaixonou por mim Nas estradas e nos estúdios da vida Não, e eu me apaixonei por ele Eu postei até uma foto ontem Que eu disse assim Eu dei tanto mole para ele Tanto mole, tanto mole Que a gente está aqui Hoje, seis anos Porque o cara sempre foi muito tímido Eu disse Se eu não chegasse até a ele Eu não estaria com ele Porque ele não iria É difícil, né? A gente não... A gente é difícil, né? A gente não... A gente não conhece o potencial Não é que ele era tímido Ele era um cara difícil Eu estava com foco também De trabalhar e de não me envolver Com as coisas ali do ambiente É por isso também que eu não dava ideia Entendeu? Não, estou aqui para trabalhar Não estou aqui para isso Aí depois, quando ela veio com... Vem me pedir um outro tipo de ajuda Aí eu me aproximei a ela Ela falou Estou com depressão Estou querendo me matar Não se assusta, não Calma Eu penso em suicídio Quase todas as noites Eu preciso de oração Eu sei que você é crente Aí eu me aproximei dela Entendeu? Aí daí aconteceu Da gente se relacionar Mas o primeiro contato foi assim Que legal, cara Que legal Entendeu? Que é sensacional, né? Ter essa referência Olha que bacana Foi tocar e tudo Como tem, eu acho Milhares de profissionais cristãos Que estão tocando em bandas No Brasil, afora Cristãos não precisam Qualquer banda Mas são referência No local onde eles estão Acho que isso é sensacional Deixa eu ir pra um break rapidão A gente canta um pouquinho Show E tem uma novidade Que você precisa ouvir Então no próximo bloco Não sai daí A gente volta já já Marido que é marido Toma logo rédeas da situação O cara chegou aqui e falou Jeff, perdeu Traz daqui pra mim Que responsabilidade Ele é produtor Você é produtor de muitas coisas Da Perla Essa música que ela cantou Agora Eu e ele que produzimos Em parceria com o Jeffy E nem tudo eu fiz Muita coisa Meu primo fez Rafael Castilhol Porque O Rafa é monstro Porque eu sou novo Nessa área de produtora Então eu me arrisco Em uma coisa ou outra Mas não em tudo Mas tu continua no baixo Firme e forte Continua no baixo Os maiores baixíssicos Não é não Jeff Os maiores baixíssicos Tá tocando teclado Agora também Tá, toca tudo Daqui a pouco ele vai cantar A Perla É uma banda Já era pra ti Tira meu emprego Canta uma música Que vocês fizeram juntos A gente tá gravando Uma versão de Betel Uau Uma música muito linda Que a Perla Ministra é muito na igreja Dá uma palhinha pra gente Dá uma palhinha pra gente Senhor, tu és E sempre será Senhor, tu vês Sempre verás Sabes quando eu Levanto ou caio Quando venho ou vou Tu vê Enfeita os céus E move o mar E me conheces Oh 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 Nada está escondido No teu olhar Onde quer que eu vá Me encontrar Sabe cada detalhe da minha vida Pois tu és Deus Pois tu és Deus E tudo podes ver Nada está escondido No teu olhar Olha Onde quer que eu vá Me encontrar Me encontrar Me encontrar Por menos que todo ano Aqui na Boas Novas A gente faz um especial De fim de ano E é o que? Terceiro? Segundo? É o segundo Segundo ano Segundo ano Dois anos seguidos Que a gente faz um especial Da Perla de Natal infantil Aqui na Rede Boas Novas Eu quero só relembrar você um pouquinho Que passou uma vez ou duas no Natal Relembrar você Essa produção como é que é Veja só Olá, galerinha animada Sim, hoje é um dia especial Mais do que especial, gente Especial de Natal Das crianças aqui Nas Boas Novas E você É o nosso convidado especial também Além de N's convidados especiais Que a gente tem aqui Bom, eu quero dizer uma coisa pra você Pra comemorar o nascimento de Jesus Eu chamei uma galera bacana Animada, porque a gente vai pular Vai dançar, vai se alegrar Até porque a alegria do Senhor É a nossa força Ih, vai embora Canta A gente queria Deixa aí Vamos cantar um pouquinho De música de Natal Tá acabando o programa Andréia, tô vendo aqui o horário passando Daqui a pouco acaba o programa Fala dessa novidade da Perla Que ela falou no início do primeiro bloco E não falando no final do segundo bloco Tá terminando o segundo bloco Tá acabando o programa E ela não fala O que é que a gente tem novidade? A gente tá Nós temos orado muito, né amor A respeito de um projeto Bem evangelístico Sabe? Algo que assim A gente precisa muito da oração de vocês E eu creio que tá surgindo oportunidades De a gente poder levar essa palavra além Sair um pouco de quatro paredes Uau E poder proclamar o evangelho Pra duas, três, quatro mil pessoas Fazendo algo novo Algo diferente Que talvez algumas pessoas não irão entender Né? Musicalmente falando Mas eu creio que é uma grande oportunidade do Senhor Pra gente poder levar essa palavra Porque nem todo mundo, André Entra numa igreja Você sabe disso Perfeito Às vezes as pessoas têm essa restrição De entrar na igreja Pra poder Ah não, não quero Prefiro por essa hora Aqui por mim e tal Então eu creio que essa vai ser a oportunidade do Senhor Pra gente poder alcançar essas pessoas que estão aí E pra isso o Senhor me chamou, né? Ele diz E de pregar o evangelho a toda criatura Não diz Vai, prega pra crente Não, ele falou pra toda criatura Então as pessoas precisam ouvir Sabe? E assim Cara, vai ser algo sensacional Fala mais Não pode, né? Eu vou deixar o marido falar Não pode Eu vou deixar o marido falar Porque Pode não, só se puder Rapidinho A gente era muito assim Vou abrir muito aqui pra vocês Ser muito sincero A gente era muito assim Muito fechado Muito Não Isso aqui eu não faço Isso aqui não E o Senhor tem colocado o seguinte Mostra através da sua vida Não do que você vai falar Porque tem muita gente falando e não vivendo Mas vocês vão fazer E vão viver E as pessoas vão ver através da vida de vocês Então Fala, marido Vai Fala Nós temos orado muito com relação a essas propostas Já há alguns anos Já Não é coisa de agora Que a gente decidiu fazer Porque foi o que ela disse Pessoas Eles têm a visão de igreja Como a igreja de 1990 Lá fora o cara Pensa que Tipo assim Se tu chega com um boneco Com uma calça de gado É, na igreja pode É A mente deles de igreja É isso Tá parado E eu acho que Deus colocou no nosso coração Que chegou a hora da igreja ir até eles Uau Entendeu? A igreja ir até eles Nós vamos ser criticados Porque existe os religiosos Os fariseus Que os próprios crucificaram Jesus Mas a gente não tá aqui Pra fazer o gosto De o que as pessoas acham Deus tá dando essa direção Pra gente de ir até lá Muita gente vai falar A Perla se desviou A Perla não se desviou É, voltou igual A gente já tem escutado Ah, a Perla vai voltar pro mundo A gente não tá voltando É um novo projeto Ok Que a gente vai cantar O que a gente canta hoje Sim, também vai cantar Algo que não fira a nossa imagem Como homens e mulheres E mulher de Deus Mas também que vai conseguir Alcançar as pessoas Entendeu? Tá ligado no mistério Tá ligado no mistério Procura A palavra que veio Eu escrevi aqui Até em inglês Que é de um pastor do Canadá Que eu sou muito fã Que ele fala sobre Spirit Contemporary É um espírito contemporâneo Isso Depois eu passo pra você Pra estudar Que é uma visão muito bacana De ser luz Onde você é Do jeito que você faz Fazendo o que você gosta Então eu não preciso Cantar música evangélica Pra falar do amor de Deus Eu não preciso Nos diversos trabalhos que tem A gente acabou de falar de músico Tu tava tocando com ela Como a gente tem o Dudu Outras pessoas que tocam Sim, sim, sim E lá eles são testemunhos Do que Deus faz na vida deles Olha, vou continuar orando por vocês Agora mais ainda Que eu sei que é pancada E nem forte Não é mole não Mas vocês vão ter espaço Sempre aqui pra gente Amém É isso que a gente precisa É isso que eu queria pedir Porque as pessoas vão falar A Perla se viu ou não Nós somos homens e mulheres De Deus com uma missão Conheço vocês E essa emissora aqui A gente vai precisar Mais do que nunca Dessas portas abertas Pra falar como tá sendo Como tem sido Onde a gente tem pisado Os testemunhos Que vão ser muitos E vocês vão contar aqui comigo Amém Deus abençoe vocês, irmão Jeff, vou levantar também Mas sentar Obrigado pela presença, irmão Olha, olhem por ela Projeto novo Eu vou estar ali Seguindo as redes sociais Também vou estar Bandeirando pra vocês Muito obrigado Pela sua audiência Deus te abençoe E terão vários Então programas a mais Por causa dessa novidade Eles vão voltar aqui Pra gente bater mais Tchau Obrigado pela sua audiência E até o próximo Boas Novas no ar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau